E aí Quando eu acordo de manhã Só penso em você Olhando as fotos no Instagram Só vejo você E até no meu futebol E quando chega o pôr do sol Faz tanto tempo Que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que faz tanto tempo Que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que tudo é você Se fecho os olhos pra dormir Só penso em você Me dá vontade de sair Encontra você Eu já nem sei o que fazer Se até mesmo na TV Faz tanto tempo Que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que faz tanto tempo Que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que tudo é você Que tudo é você Que tudo é você E, 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 e